eu só varia caríssimos irmãos a grande família Regina Fida e Brasil Portugal mundo meu nome é Odair Gutiérrez e este é mais um programa da série graças ao Padre Pio é e eu falei Brasil Portugal mundo mais olha só só de língua portuguesa o que que nós temos para fazer apostolado hein e já está aparecendo nas estatísticas do nosso canal gente desses lugares eu gostaria muito dos nossos irmãos portugueses porque Portugal tem muito mais contato com essas outras outras colônias outros colônias não são mais colônias esses países que já foram colônia colônia portuguesa etc então se vocês puderem divulgar divulgar vamos colocar Padre Pio por exemplo em Angola Moçambique Brasil Portugal já está evidente Cabo Verde quando eu vou ao Porto vejo muita gente de Cabo Verde trabalhando o comércio tudo mais é Guiné-Bissau São Tomé e Príncipe Timor-Leste Guiné-Equatorial que adotou o português com língua oficial agora em 2010 Macau que é uma região administrativa especial da China onde o português é uma das línguas oficiais então veja bem já pensou a gente fazer apostolado lá na China então não deixem de difundir esse vídeo compartilhar enfim nosso canal para que as pessoas conheçam Padre Pio as pessoas só conhecer o Padre Pio cada vez mais cada vez mais bom outra coisa aqui que eu queria lembrar que nós continuamos a campanha Padre Pio e um milhão de lares e eu tô esperando seu telefone você que não ligou ainda ligue para nós nós podemos aumentar isso o nosso tá faltando menos 900 mil para gente atingir essa meta essa meta mas nós vamos atingir de qualquer maneira principalmente os filhos protegidos do Padre Pio que podem telefonar aqui também para o nosso plantão e os filhos protegidos do Padre Pio vão ter direito a pedir três estampas tá claro e os que ainda não são filhos protegidos podem pedir gratuitamente a sua sua estampa e seu adesivo já Bento vai ser mandado para sua casa e é se quiser torne-se aproveite a ligação torne-se o filho protegido do Padre Pio e ganha as três estampas né então não é só ganhar três estampas ganha um monte de graças que a gente sabe quais são é uma coisa impressionante bom vamos entrar direto aqui no nosso no nosso programa queria dizer o seguinte hoje o dia do programa conversa de família em família então eu não vou ficar aqui é pedindo desculpa se eu tô falando demais eu tô falando quem não puder assistir tudo hoje não assiste quem puder assiste quem quiser assistir metade assiste o importante é que nós possamos é transmitir esses testemunhos todos tá claro bom vocês estão vendo a gente tá entrando uma luz brutal do meu lado porque agora exatamente exatamente a hora que eu tô gravando meio-dia e 35 daqui a pouquinho eu vou ter que dar uma interrompida para o almoço tem que aproveitar essas horas para fazer o nosso apostolado porque senão fica complicado o negócio a gente não tem mais hora e o único jeito é gravar e colocar lá uma uma imagem computadorizada falando a fala no meu primeiro lugar mas o se isso acontecer é pelo meu minha vontade de não parar esse programa não para esse apostolado tá bom a matéria sempre vai ser feita por mim mesmo obviamente outro dia me perguntar são causando inteligência artificial não só para efeito de imagem às vezes quando eu não tenho tempo de poder gravar ou aqui na minha casa ou no na Regina Fideu no meu trabalho que eu gravo os lugares mais incríveis bom eu daqui a pouco posso pode ser que eu faço interrupção porque me avisam para o almoço e eu tenho que eu tenho que dar uma saída mas vocês nem vão perceber vocês vão perceber que eu vou voltar um pouquinho mais mais alimentado talvez né bom vamos lá eu vou começar primeiro o que é meio difícil a gente fazer pelo nosso nosso programa e não é que é difícil é que às vezes tem que acumular um pouquinho nós temos algumas perguntas que fazem então vamos tentar primeiro resolver essas perguntas da medida que eu consiga na medida que eu conheço porque eu acho que eu tô velhinho mas eu tenho muita coisa para conhecer ainda muita coisa para conhecer então a dona Silvana ela nos manda uma pergunta Zé na senhor lá sua daí gostaria de saber o seguinte quando somos jovens muitas vezes não lembramos de Deus bom e quando começamos a amá-lo verdadeiramente ele nos perdoará quer dizer que que ela quiser aqui quando a pessoa jovem a pessoa entra lá as tentações demônios de sete 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 não lembra de Deus vamos porque ela lembra depois de 30 anos Deus perdoa claro que sim Deus desde que nós nos arrependamos esse arrependimento pode ser não precisa ser um arrependimento você fica com a dor no coração triste chorando essa não um arrependimento racional eu fiz coisas erradas faz um bom exame de consciência e se confessa Deus perdoa claro que perdoa né a confissão é para isso quer dizer não vamos esquecer aí aí entra a misericórdia de Deus o Padre Pio dizia que até até quando uma pessoa recebe e tem aprovação de uma doença pode ser que Deus é que tenha mandado para pessoa para curar um defeito para com um determinado defeito nós temos várias histórias dessas o Padre Pio que ele conta isso né então Deus faz de tudo para nos levar para o céu portanto a alma que vai para o inferno é realmente ruim não quer ir mesmo é ruim ou ou por por atividade ou ou por omissão ou por modorra não quer fazer nada nada por Deus pela religião por nada bom então a resposta é essa dona Silvana se eu não resolver o problema só volta a escrever aqui que a gente que a gente vai 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 tentando chegar nisso dona eu acho que é kamika ou kamika eu não sei bem aqui a produção ela diz uma pergunta os meuquitas tem disciplinas distintas é quanto ao jejum e abstinência de carne primeira pergunta que ela faz aí se você deve lembrar que nós temos aqui um entrevista com o padre Zé 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 Lcouri que é da catedral meu quito aqui do Brasil que aliás minha gente tem uma imagem do Padre Pio que ele entronizou lá espetacular fica aqui em São Paulo na rua do paraíso o número 20 eu acho que é mas se eu for visto ali perto é a única catedral meu meu quito aquela e a ele colocou a imagem imediatamente eu devo só para tudo foi que foi crescendo as pessoas vão lá e coloca o bilhete esses bilhetes todos são levados a São Giovanni rotondo então você quer São Paulo olha lá tem missa todos os dias acho que as oito horas da manhã e o meio-dia né e você pode ao sábado semisso ao meio-dia só que eu costumo até frequentar e no domingo às 11h30 tem outros horários também sabe de domingo mas eu não me lembro agora com o risco de dar informação errada vale muito a pena conhecer ali em sua igreja linda tem vem lá o Padre Pio entrando no mundo oriental né e vocês vão conhecer o meu Padre Zé de que sempre disponível é fantástico eu fico muito impressionado com essa qualidade dele bom bom então ela disse assim recomendo que faça outros vídeos explicando a liturgia o calendário bizantino é quando quando nós tivermos tempo de encaixar nessa programação louca vamos tentar assim para entendermos melhor a Igreja Melquita Obrigado Paz e bem a minha resposta eu pesquisei eu vou ler aqui por uma questão de precisão que é diferente é diferente então vai lá sim as regras de jejum e abstinência na Igreja Católica Greco Melquita são bem diferentes das da Igreja Latina nossa nossa nosso rito né e são as seguintes quartas e sextas-feiras são dias de jejum estrito ai meu Deus não é brincadeira durante a quaresma tem a grande a grande quaresma que equivale a quaresma latina são 48 dias proibições alimentos cozidos com gordura peixe óleo ovos produtos lácteos e vinho puxa não sobrou nada aqui pelo que eu tô vendo o óleo é permitido no sábado e domingo o peixe é permitido a festa da anunciação e no domingo de ramos na sexta-feira santa nada pode ser comido impressionante negócio é impressionante tá aí Dona Kamika a explicação só viu que é um né é bem puxado Ah não tem mais calma aí ó essa mesma quaresma se repete no advento que a chamada quaresma de Natal antes da festa dos apóstolos o chave do ritmo é o que dá na brincadeira ainda a quaresma da Assunção entre o dia um dia 14 de agosto não sou quaresma de 40 dias né são chamados de quaresma esse período pertenciais nessa quaresma o sistema da Assunção é permitido apenas azeitonas e legumes posidos em água o óleo é tolerado aos sábados e domingos não é brincadeira não é brincadeira o sistema bom foi feito para outro tipo de exigente talvez e vivendo em outros outros ambientes mais secos mais calores etc e para para que enfim tem uma compreensão física apropriada para isso essa coisa a igreja não faz nada sem sem ter certeza do que do que vai fazer né tá então dona camica a resposta a senhora e eu passo agora para outra e para outro testemunho eu tenho que fazer uma interrupção aqui por uma coisa boa não me interromper para me entregar uma coisa linda que eu vou até mostrar para vocês aqui agora olha só que beleza isso aqui ó deixa eu ver se eu consigo colocar aqui é uma imagem do Padre Pio que eu comprei na Itália foi duríssimo encontrar na Itália que é impressionante as imagens hoje em dia tem uma uma fisionomia meio de bonequinho né uma coisa meia encontrar uma imagem com fisionomia de verdade não sei se vocês vão conseguir ver é difícil é bem difícil até uma senhora me perguntou indica uma loja eu não consigo achar loja aqui no Brasil que me que me ofereça uma imagem dessa qualidade essa é de madeira evidentemente só tinha uma e eu pedi para o Padre Benzei chegou agora para mim ela já benta e faz questão de osculá-la em primeiro lugar aqui pedindo ao santo Padre Pio que abençoe a cada um que estiver suportando essa essa gravação aqui agora essa essa esse vídeo aqui agora bom vou deixar do meu ladinho pena que a câmera não vai pegar mas enfim vamos lá Dona Maria Solange pergunta para nós senhor daí salva Maria eu gostaria de entender melhor sobre o que o que o que acontece depois da morte é nos escritos de Maria acima ela diz que as almas estão presentes no próprio funeral e o senhor diz que de imediato a alma já nos apresenta a Cristo fiquei um pouco confusa pensei que as almas se apresentasse a Cristo depois do sepultamento de seus corpos olha eu vou dar resposta aqui do catecismo tá certo então bom aquilo que acontece conosco após a nossa morte juízo é mistério divino tá certo e o que eu afirmei é que é o que está no catecismo tá bom ou seja as almas que se apresentam imediatamente a Jesus Cristo para serem julgadas no que chamamos de juízo particular nesse juízo seu destino é de o sentido seja passar uma purificação ou seja o purgatório seja para entrar de imediato de imediato na felicidade do céu seja para condenar-se ou para condenar-se é eternamente quer dizer a alma no juízo seja a sentença dela só pode ser três inferno céu ou purgatório né é o que tá batido tá bom e as visões da da Maria cima ainda não gozam de aprovações de aprovação da Santa Sé por isso que eu não vou tratar delas aqui tá porque nessa matéria a gente tem que ser cuidadoso deixa eu desligar um aparelho de de ar aqui que eu desconfio que faz muito barulho bom e um calor aqui pessoal de Portugal aí deve estar não aí deve estar agradável mas já tá friozinho né primavera chegando tal mas aqui dá um calor bom São Paulo pelo menos imagina o Nordeste do Brasil deve ser muito maior no calor bom bom então elas não são por isso eu recomendo muita cautela na leitura desse assunto sempre qualquer assunto vale a pena ter muita a gente acreditaram que se ensina o catecismo o magistério da igreja é o que vale né não pode ver que em várias aparições nunca nunca na aparição aparece algo que contraria um dogma da igreja um ensinamento do magistério da igreja não né então a igreja tem que tomar cuidado porque para considerar oficial e e aprovação da Santa Sé certa coisa tem que ser muito calibrado é dizer para os fiéis pode confiar nisso pode seguir essa orientação espiritual que é assim né então bom é e no catecismo no magistério da igreja a gente tem uma garantia né não tem nada equívoco tem nada dona Raimunda né Olá Sorodair gostaria de saber se podemos prender o anjo da guarda de alguém eu imaginei a senhora caçando o anjo da guarda isso é verdade ou não não é falsa é falsa dona Raimunda não tem autoridade sobre qualquer um um qualquer dos anos a não ser nosso próprio anjo da guarda que a gente disse para ele faça isso agora eu vou agarrar a senhora me falou me despertou uma imagem aqui parece que hoje eu agora tava voando como se fosse um passarinho alguém fosse agarrar o anjo da guarda não é possível isso aí é não é falso não sei quem é que disse para a senhora mas é falsa só aqui tem o nome transformezes, não sei se é homem ou se é mulher, vamos ver. Olá, seu Odair, qual a oração do anjo da guarda? Qual a oração que o anjo da guarda ama escutar e como dar missão ao nosso anjo? Então, o nosso anjo da guarda ama qualquer oração que nós dirigamos de acordo com a tradição da igreja. Mas a igreja sempre recomendou aquela oração que eu sei em latim, por incrível que pareça, eu sou tão velho que eu sei em latim, mas que eu tenho que ler em português, que é aquela que todo mundo conhece, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Nós temos aqui no nosso canal um vídeo só explicando essa oração, entrando nos detalhes dela. É bem antigo esse vídeo, mas você encontra. Se você, aliás, ainda não é membro do nosso canal, inscreva-se. Nosso canal, só as sextas-feiras que o programa é desse jeito, tá certo? Onde a gente responde dúvidas, nós compartilhamos aqui os testemunhos, né? Fora isso, é Padre Pio. Padre Pio, você vai conhecer coisas inacreditáveis do Padre Pio. Inacreditáveis. Bom, vejam o vídeo de ontem, por exemplo. Bom, se você não se inscreveu, inscreva-se, acione o sininho, dá seu like. É importante dar o like, minha gente. Se você soubesse o apostolado que vocês fazem, dando um like, como aumenta a visibilidade do vídeo, como aumenta as vezes que o vídeo é apresentado no YouTube, então dá um like. Mas aproveite e faça um like como um pedido de oração. Eu vou fazer esse like por apostolado. E eu peço ao Padre Pio que me abençoe, né? Não fez ainda? Para aí e faça, então. Dá uma pausazinha, like. Ou então dá o like, assim, pronto. Bom, essa oração, aliás, que eu acabei de ler, está naquele nosso aplicativo do Google Play chamado Linha Direta com o Padre Pio. Lá tem uma quantidade de orações dos anjos impressionante, impressionante. Dona Sandra, ela dizia assim, Olá, Sr. Odair, gostaria de saber o seguinte, quando a gente morre, nosso anjo vai para outro lugar? Como assim? Não. O seu anjo é o seu anjo, certo? É o seu anjo. E ele não é reciclado. Ele pode ir para outra missão, quando você já está no céu, etc. Mas olha, o catecismo responde. A igreja, o catecismo ensina que desde o início até a morte, a vida humana está cercada de sua custódia e intercessão. É, portanto, a pessoa que mais te conhece. As te conhece. Você já te viu em toda situação, nas boas, nas más, nas certas e nas erradas. Não tem conversa. Se a gente lembrasse mais disso, hein? Falarasse, puxa vida, meu anjo está aqui do meu lado agora. O que eu estou fazendo que eu não faria se ele estivesse visível, hein? Bom, a partir daí conclui-se que a pessoa conta com a proteção do anjo, mesmo no momento da sua morte. Ou seja, os anjos não nos acompanham somente nessa vida, mas a sua ação se prolonga até a nossa morte e nossa passagem para a vida eterna. Quando você está no purgatório, é sabido que os anjos, muitas vezes, vão consolar aquelas almas de quem ele é guardião. E ele reza por aquelas almas, né? Eu não conheço muito os detalhes teológicos, mas eu ficaria muito... acharia muito normal que, na hora que a alma sai do purgatório, ela saísse conduzida pelo anjo da guarda dela, porque isso significaria um sucesso daquele guardião, né? E que ele conseguiu. Não quer dizer que os outros não tenham conseguido, porque, muitas vezes, a pessoa, na maior parte das vezes até, a pessoa recebe graças, mas não se converte. Mas um anjo poder tirar uma que ele salvou do purgatório e levá-la para o céu é uma imagem que eu gosto de imaginar, né? Agora, se é assim ou não, teologicamente, não tenho a menor ideia. Por favor, sacerdotes aí que conhecem o assunto, me inscrevam. Eu quero aprender. Sr. Fábio, a partir de que idade se deve tratar o assunto da morte com as crianças? Olha, é difícil. Eu acho que, a partir da idade da razão, já tem que tratar. Sete anos, seis anos, depende. Algumas crianças até são mais precoces, mas a gente tem que tratar, sim, dizer que a vida é assim. Não tem essa história, ah, morreu a bisavó, não sei quem, não leva lá, porque nunca viu. A criança tem que ver, né? Nossa Senhora apareceu em Fátima para crianças de 10, 9 e 7 anos. E mostrou a coisa pior, mostrou o inferno. Então, eu acho que a criança com 7 anos, e a igreja também ensina isso, ela é capaz de compreender as realidades dos novíssimos, né? Morte, julgamento, purgatório, céu e inferno. E nós vamos voltar a falar desse tema, porque eu sei que esse tema tem sido agrado de muitos de vocês, e eu fico feliz, fico feliz, porque esse tema mexe diretamente com a nossa vida espiritual. Bom, Sr. Augusto, olá, Sr. Odair. Quando confesso, às vezes, os mesmos pecados, a reparação ou a devolução da razão do pecado, não é possível. Pelo tempo que passou, pela morte, como o Padre Pio encara isso, quando recebo indulgência plenária, isso apaga. Na verdade, aqui está com problema qualquer na redação, o que ele quer dizer é o seguinte, vamos supor que uma pessoa pegou um objeto da outra, aí ela vai e se confessa, o Padre disse, tem que devolver. Roubou dinheiro, tem que devolver. Mas a pessoa já morreu, não existe mais, como é que fica? Vamos ver aqui de novo a resposta que nós temos da doutrina católica. então diz, a reparação ou restituição deve ser feita à pessoa que foi lesada. Sempre. Se essa pessoa não puder ser achada ou já faleceu, aconselhe-se com o Padre na confissão sobre como fazer a reparação. Porque o sacerdote na confissão ele tem poder de comutar, ou seja, alterar a maneira que a reparação seja realizada. por exemplo, uma pessoa acenar olha, eu me lembrei agora que eu roubei 20 reais quando eu tinha, era mais novo, sei lá, qualquer bobagem, eu vi o dinheiro na rua, peguei, não procurei o dono, não sei o que, etc. Bom, não tem como reparar. E às vezes o padre pode dizer, não, entrega 20 reais para um mendigo, para uma pessoa que está precisando dinheiro, está pedindo um pedinte na rua, ele pode comutar por isso, tá bom? Ou dizer, ajude alguma obra, alguma coisa assim, né? Bom, vamos agora a testemunhos, perguntas respondidas, testemunhos, só que eu tenho que ir rápido, tenho que ir rápido. O primeiro que eu leio aqui é de um grande amigo meu, grande músico, mora em Santo Antônio do Pinhal e ele me escreve assim, caríssimos irmãos da família Regina Fide e tem um testemunho a dar sobre uma graça muito grande que, aliás, o nome dele é o Sr. Ayrton, não falo o nome do Sr. Ayrton. É uma graça muito grande que recebi pela intercessão de São Pio de Petrochina. Minha mãe se submeteu a uma cirurgia de correção de fratura de fêmur na perna direita em função de uma queda em setembro de 2023. Uma semana depois da cirurgia, o joelho da perna esquerda, quer dizer, ela quebrou a direita e o joelho da esquerda começou a doer. É normal porque a pessoa descarrega o peso, né? Eu sou filho de ortopedista, eu sei como é que é, a pessoa descarrega o peso mais numa outra perna, né? Então, evidentemente, a outra perna saudável, ela tem que ter muito mais resistência. E foi o que aconteceu, ela já tinha feito o tratamento com fisioterapia vários anos antes disso, porque essa dor no joelho começou em 2014. a dor tinha cessado por um tempo antes daquela queda, mas o apoio em excesso, aquilo que eu falei agora, por causa da cirurgia da perna esquerda, fez com que a dor voltasse uma semana depois da cirurgia. E ele me disse que a mãe dele já é idosa, não pode ir, e ela faz todo o trabalho de casa, é impressionante, né? Ainda mais forte, a dor voltou ainda mais forte do que antes, aumentando o sofrimento dela. Quando ela me relatou isso, começo de outubro de 2023, comecei a rezar para o padre Pio todos os dias, pedindo que ele intercedesse para que, pelo menos, ela encontrasse um tratamento que fizesse a dor diminuir. Nesse último domingo, dia 11 de fevereiro, ela foi à missa na igreja São Miguel Arcanjo, na cidade de São Miguel, que fica próxima de Coroçorocaba, porém, somente ontem, dia 14, ela me disse que estava completamente sem dor. E também me disse que não pediu a São Miguel pela cura. E eu lhe respondi, mas eu rezei desde que você me contou sobre a dor. Rezei ao padre Pio para que ele curasse seu joelho. Então, certamente foi uma cura com a intercessão do padre Pio. Adeus a ele, a minha gratidão. É. Eu, às vezes, faço novenas, assim, para um santo, de repente, me sinto tocado, eu faço para o outro, não tem problema. Os santos não têm inveja um do outro. Eles amam aquela alma, querem interceder, eles intercedem. Eles percebem que é da vontade de Deus aquela intercessão, eles fazem. mas, às vezes, não fazem questão que digam, ah, fui eu, fui eu. Na vida corporativa, na vida de trabalho, você sabe muito bem, às vezes, a gente elogia alguma coisa assim, e fala, olha que fantástico essa ideia. Logo, o autor se apresenta, fui eu. Ou, quando não se apresenta, ele fala, foi aquela vez que o senhor disse alguma coisa, eu resolvi fazer tal outra. é bobagem, porque ninguém dá bola para isso, quer dizer, é uma coisa que passa por aqui, esquece, e, às vezes, a pessoa fica, a gente sabe, às vezes, acho que todo mundo que trabalha com subordinados, funcionários, deve saber isso aí. Você sabe quando trabalha de um ou de outro, se foi bem feito por um ou mal feito por outro, isso todo mundo sabe. Cada um tem a sua marquinha, não tem jeito. Bom, acabei falando coisas que não interessavam, mas vamos lá. Sr. Edu, eu sou filho protegido e já ganhei vários presentes, mas sempre que tem alguma distribuição, dou de presente a outras pessoas para que conheçam o Padre Pio e a Associação de Jafide. Ótimo! Então, Sr. Edu, nos ajude aí na campanha Padre Pio e um milhão de lares. O senhor liga aí para o nosso plantão e peça, já que o senhor é filho protegido, o Padre Pio tem direito a três estampas. Depois, com o tempo, o senhor pode ligar, pedir de novo, vai depender do nosso estoque e vai depender do senhor distribuir também. Eu estou vendo que o senhor vai fazer seriamente e a razão pela qual nós não mandamos para todos os filhos protegidos, o Padre Pio três estampas. Eu não quero obrigar ninguém que não tenha tempo para ficar com problema de consciência porque não trabalhou, não fez, vai se sentir culpado. Não. Então, aqueles que ligarem, sim, nós imediatamente atendemos. bom, dona Maria Janeira, ela escreve assim, olha, olha só, olha só, inscrevam-se como filho protegido, Padre Pio. Depois que eu me inscrevi, eu mudei muito. Minha vida mudou também. Aprendi a aceitar as contrariedades que não podem mudar. olha, esse é um sintoma interessante porque quando a gente aprende sobre o sofrimento do Padre Pio e que ele ensina que a gente deve aproveitar que os melhores sofrimentos são aqueles que a gente, que Deus manda para a gente, que são mais importantes do que aqueles que a gente provoca para a gente mesmo para poder fazer sacrifício, né? A pessoa deixar de comer ou deixar de fazer alguma coisa que gosta, sei lá o quê. É menos do que suportar os sofrimentos que Deus lhe manda. Que aqueles ali têm endereço certo e têm a cura certa para algum problema que você tem, né? A cura espiritual certa. Então ela diz, inscrevam-se com filhos protegidos. Por quê? Depois a vida dela mudou muito. E a característica, ela diz, aprendi a aceitar as contrariedades que não podem mudar. É isso mesmo, às vezes tem coisa que não pode mudar. Então, vamos oferecer para Nossa Senhora, pela nossa salvação, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. O Santo Padre Pio está sempre presente para agir em nosso auxílio. Obrigado, Santo Padre Pio, por tudo que tem me ajudado. Isso é a pura verdade. E a Dona Maria está fazendo aos ensinamentos do Padre Pio sobre a gratidão. Gratidão. Muito importante. Dona Maria Soares, ela diz, recebi uma graça enorme, comecei a receber as fotos do Padre Pio, fiz a novena, mas ainda não tinha feito nenhuma contribuição, pois estava esperando o meu auxílio-doença. Olha só, uma pessoa que está esperando um auxílio-doença não é uma pessoa rica, não é, Dona Maria? Está dependendo daquilo e está preocupada em colaborar com o apostolado. isso para mim é comovente, é comovente, porque tem gente que pode, tem alguém que não possa dar 10 reais para apontar aqui para o QR Code, fazer um pix, sei lá, 10 reais, 20, acho que não tem, não tem, pode haver, claro, sempre tem gente que tem situação, mas em geral uma pessoa que assiste nossos canais pela internet, pelo menos alguma coisa ela tem para poder ajudar. Olha só, a Dona Maria ela estava dependendo de um auxílio-doença e ela queria receber esse auxílio-doença para poder ajudar. Então você, quando recebe alguma carta, algum pedido, algum e-mail, pensa nisso, pensa nisso, hoje eu posso? Se hoje eu posso, eu faço. Hoje eu não posso? Não tem problema. O Padre Pio sabe cada um, de cada um, o que cada um pode dar. Ele sabe o que eu posso dar, o que eu posso fazer, ele sabe o que você pode, o que você não pode fazer, ele sabe tudo. Pronto, então não vamos nos preocupar e ninguém tem que ter essa preocupação. Ajamos honestamente com Nossa Senhora, com Deus, que aliás é dono de tudo que nós temos, nós somos meros gestores, essa que é a grande verdade, então se a pessoa está em paz nessa matéria, não tem que se preocupar. Então, e agora, olha só o que ela tem. Olha só. Ela diz, tem um câncer maligno, um tumor avançado, que não tem como operar. E ela está preocupada em ajudar. Isso é. É comovente, não vou negar. pedir intercessão do Padre Pio a Deus e no dia 6 de dezembro minha advogada ligou dizendo que meu auxílio foi aprovado. Amém. E olha, Dona Maria, nós vamos rezar, vamos pôr na intenção da Maria do final do programa, pela sua cura, sabe? Pela sua cura desse câncer. A senhora, enfim, a senhora me emocionou. Dona Sr. Jadilson, gostaria de dividir com todos aqui do canal uma graça que recebi de São Pio. Como de costume, eu estava a orar no cemitério pelas almas purgatórias. Olha que bonito, hein? Muito pouca gente faz isso, de ir ao cemitério, rezar, etc. Quando fiz a ejaculatória São Pio rogar pelas almas purgatórias, lembrei-me de ligar para a Associação Regina Fida e pedir as estampas do Padre Pio. Olha, ele ligou para um desses telefones que eu vou colocar aqui embaixo e ele pediu a estampa do Padre Pio. Fenomenal. É isso mesmo. Quer dizer que as almas purgatórias lembraram o senhor, hein? Olha, pensa que não. E aí, ele pensou que não ia conseguir, mas no primeiro toque foi completada a ligação. Graças a Deus. Às vezes, dá um pouco de acúmulo de gente, etc. Nós teríamos que aumentar nossas linhas, mas nós não estamos com recursos ainda para crescer. é incrível. A gente está, a gente tem sempre que ficar decidindo entre, bom, eu coloco aqui mais um aparelho telefônico, mais um computador, etc., ou eu transformo isso em alguma coisa para distribuir. É o tipo da decisão que parece fácil, né, de se o empresário não, aumenta o equipamento para poder aumentar depois, né, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela preocupação de não deixar faltar nada para ninguém. E é por isso que às vezes eu insisto no pedido, insisto no QR Code, porque não é brincadeira tocar um trabalho dessa magnitude, desse tamanho, com essa repercussão, com gente pedindo as coisas mais incríveis. Tem que ter uma equipe ali para poder ler, não pense que eu consigo ler todos os comentários, não. Tem que ter gente que leia, que responda, que resolva, né, quando sou eu, quando aparece com a minha carinha lá no comentário, fui eu mesmo que respondi, mas às vezes não, tem que ser o pessoal da Regina Fiden, né. Então, é duro, é duro mesmo. Bom, aí ele disse que conseguiu e no mês seguinte recebeu as estampas e ele agradece a associação. Então, gente, peçam logo, nós vamos pôr Padre Pio em um milhão de lares, eu quero sair pela rua e começar a falar, olha, aquele ali tem o adesivo, nossa, entrei aqui numa loja e tem a foto do Padre Pio. Você já pensou que fenomenal? vocês acham que alguma coisa não vai mudar no nosso país, que não vai melhorar? Claro que vai, claro que vai, né. Tá aí, com esse apelo que eu sou já disso, lembrando da questão, eu vou terminando esse vídeo, se você gostou, dá seu like, não esquece, você não deu like ainda, ou lalá, bom, se você não gostou, não tenho culpa, mas dá seu like se você gostou e ou seu dislike, né, tanto faz. O importante é que a gente interaja para que o algoritmo do YouTube coloque mais, mais vezes nossos vídeos presentes no que eles promovem, no que eles propõem, indicam e tudo mais, certo? Então, inscreva-se também no canal, acione o sininho, até porque para ligar, para pedir a sua estampa, a primeira coisa que vai ser perguntada é, você já é membro do canal? Não é membro do canal pagante, não, inscrição, grátis, essa mão, esse botãozinho que tem embaixo, inscreva-se, depois acione o sininho para você ficar por dentro de tudo de novo que a gente faz, todo dia tem coisa nova, é só entrar no canal que todo dia tem coisa nova, né, bom, então é isso, vamos, eu vou colocar na descrição desse link, né, um vídeo, sempre eu coloco algum vídeo com alguma, de alguma coisa antiga para que as pessoas possam conhecer um pouco mais o Padre Pio, vou deixar aqui também a mesma coisa, agora vamos rezar a Maria por todos os que, um montão de gente que mandou mensagem, mas que eu não pude ler, por todos esses que nós lemos, pelas intenções privadas de cada um de vocês que estão assistindo, especialmente para aquela intenção da dona, onde é que está a intenção da senhora, dona, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, acho que é dona, eu vi que a senhora tem um nome diferente, né, então, mas enfim, dona Maria Soares, não, não é a senhora que tem um nome diferente, dona Maria Soares, vamos rezar pedindo a cura dela, desse câncer maligno, tá bom? Salve Maria, queridos irmãos de todos esses países de língua portuguesa que eu falei no começo do nosso vídeo, vamos, se você conhece alguém em Cabo Verde, Moçambique, Angola, você que é português, manda, manda o link para a gente conhecer em Padre Pio, vamos por Padre Pio em todos esses países, em todos esses países precisam do Padre Pio, Salve Maria, queridos irmãos, e até a próxima, e vamos agora rezar a nossa Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Em nome da Vida, da Filha, da Espírito, da Sábado, da Vida, do Filho e do Espírito Santo, 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 Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as quatro principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando, protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da Missa Semanal pelos Filhos Protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em dois meses serão dez e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou dez batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã e que você deve pensar bem, pensar duas vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio. Afinal, você já assiste, compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo o que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. O Padre Pio lhe marquee e espera a sua chamada. Obrigado.